Conectados na TV em cima do lance, balança Leandro, balança porque em Alenqued não tá fácil a prática de furto, a prática de arrombamento, de assaltos acontecendo. Nós estamos aqui na rua Capitão Eugênio Marques, aqui no bairro da Holanda. Mostra aqui Leandro, mostra aqui. Comercial Balbino Castro, final de semana, o cidadão, aí o Márcio que é o proprietário desse estabelecimento estava aqui e de repente ouviu aí barulhos, barulhos. Olhou pelo sistema de segurança e lá está o cidadão, pessoa que não tem o que fazer. Vamos chegando aqui Leandro, chegando pra você que acompanha o nosso programa, que acompanha o nosso Conectados. Aí o Márcio de repente, em casa, olhou pra tela o sistema de segurança e começou a ver um filme ao vivo. Olha aqui, mostra aqui Leandro, mostra aqui. O cidadão veio aqui, danificou o equipamento do Márcio pra você que tá acompanhando o nosso programa e o Márcio assistindo tudo. O Márcio do lado de dentro, porque aqui na sua residência tem um grande sistema aí de segurança, câmeras de segurança aqui em cima filmando tudo e o Márcio assistindo. O cidadão veio aqui e quebrou essa câmera aqui do Márcio, danificando prejuízo já pro comerciante. E o Márcio acompanhando a parte de cima e começou já aqui, olha. Começou aqui já furar, a danificar a porta do Márcio que trabalha muito. O trabalhador trabalhando muito pro vagabundo vir aqui querer bagunçar. Tá aqui o equipamento, mostra lá Leandro, já quebrado, danificado o equipamento, o trabalhador trabalha muito pra que o vagabundo venha aqui, não quer trabalhar, não quer fazer nada, quer ter uma vida fácil. Essa que é a verdade, a custa de quem? A custa do trabalhador. E aí começou aqui nessa porta aqui, a porta aqui é nojo já fechada, começou aqui fazer o arrombamento só com o pé de cabra, metendo o pé de cabra e puxando. E o Márcio acompanhando tudo aí, sistema de segurança pra você que tá acompanhando o nosso programa. Tá aqui, olha, movimentação aqui no Mercantil do Márcio, trabalhador trabalha todo dia. E o vagabundo quer aprontar, quer ter uma vida fácil, não quer trabalhar, quer vir aqui furtar, quem tá trabalhando. E o Márcio assistindo ao vivo o filme, pra você que tá acompanhando o nosso programa. O Conectados está aqui pra conversar com o Márcio, o Márcio que é bastante conhecido aqui no bairro da Lona, inclusive aqui em toda a cidade. O Márcio tá ali atendendo a clientela, trabalhando todo dia, acordando cedo e o vagabundo. Márcio, querendo, roda por aqui, por favor, olha. Aqui essa parte aqui de cima, tem mais uma câmera aqui, tem outra ali do lado pra você que tá acompanhando o nosso programa, o Conectados na TV. Veio o prejuízo, o pé de cabra já ficando aqui, olha, já ficando aqui, metendo, cadê o Márcio? Vamos atrás dele, vamos mostrando pra você que acompanha o nosso programa, lá no fundo. Vamos chegando, Conectados em cima do lanço, tá ali o Márcio. Aí o Márcio começou a assistir o quê? O filme real, é, assistindo o filme, mas será? Será que eu tô dormindo ou tô acordado? Não, tá acordado. Tá aqui o Márcio atendendo aqui um cliente, como o Márcio sempre faz, acorda cedo pro vagabundo vir aqui e deixar o prejuízo. Tô chegando aqui com o Márcio, rapidamente, Márcio, final de semana. Aí o trabalhador acorda cedo, todos os dias, aí você começou a assistir um filme ao vivo, é, acompanhando o sistema de segurança. Aí o cidadão quebrou a sua câmera, já tava entrando na porta e tudo sendo acompanhado ao vivo por você. É, eu tava ciente já do que quando quebraram a câmera aí, eu digo que eles vão entrar. E aí tentaram entrar e tava conseguindo entrar já. Só que é o seguinte, Márcio, pro bandido aí, pro vagabundo que quer aprontar, o Márcio é legal, tá na sua residência. Eles trabalham tudo certo. Aí depois não vão dizer que o senhor Antônio enganou, né, Márcio? É, aí o segurança tava aqui, o senhor da loja aí, não deixou eles entrarem, né? Ficou o disparo pra eles irem embora. Não matou, não. Não foi chegar preciso isso. E foi uma oportunidade pra ele, pra ele refletir, esse jovem, né? Pra ele nunca mais fazer isso, né? Porque, poxa, é um jovem, tem tudo na frente, né? É uma família, ele pode ser muito melhor do que a gente também. Vai trabalhar, vai conseguir as coisas, né? E é muito sentido pra amanhã chegar lá com a mãe dele, olha aí o presente de Páscoa do seu filho que lhe deu, né? Um jovem morto, que Deus o livre, né? Deus o livre. Não pode acontecer isso, então... Esperem Deus que eles não venham mais, que parem com isso, né? E vamos trabalhar, né? E assim, tem muitos comerciantes aqui, os comerciantes tão tudo assim já, tudo nervoso, porque acontece isso. Meu colega bem ali, ele foi quebrar a casa dele também, entraram no comércio dele pra coisar... Tem outro cidadão lá no São Pedro, Jonas, que, coitado, aquele cara batalha não sei quantas e quantas vezes, já tão fazendo isso na loja do rapaz. Então a gente, comerciante, já tão assim, qualquer coisa a gente já tá sabendo que eles tão. querendo entrar na loja da gente. Agora, Márcio, o prejuízo já ficou pra você, né? Já danificou o equipamento? Já. Já danificou, a porta ficou empenada, tem que ser outra mesmo, outra peça. O Ferreiro já veio aí e disse que tem que ser outra peça porque eles danificaram mesmo, né? E a câmera também. Aí, pra vocês acompanhando o nosso programa, tá aqui o Márcio, agora vai atender a clientela. A movimentação grande aqui no comércio do Márcio. Balbino Castro, comercial Balbino Castro aqui no bairro da Luanda. Joelma, mana, me ajuda aqui a segurança dele, tá ali, ó. Tá ali, ó, da Joelma, espor do Márcio, tá só acompanhando. Joelma, sorri, mas o negócio não é fácil, né? Vendo que o trabalhador, o seu esposo, você mesmo, acorda cedo pra batalhar, e aí o cara quer ter uma vida fácil, não quer trabalhar e vem aqui furtar o trabalhador. É difícil pra gente que trabalha, né? Que a gente tem nossos filhos tão dormindo, né? E também triste pra mãe deles, porque entra aqui, mata, e aí como que é ficar a situação da família deles e a nossa, né? Então, acho que os pais tem que conversar um pouco com seus filhos, né? Pra uma maneira, colocar pra estudar, pra trabalhar, né? Eles vejam que é a noite todinha na praça, no banco da praça, fazendo o quê? Só pesquisando onde roubar a noite. E aí o prejuízo ficou, equipamento danificado? Isso, ficou tudo danificado aí e arrumaram a porta aí, né? Tá aí, tá aí, a nossa patroa Joelma conversando. Joelma, mano, patrocínio Conectados, pelo amor de Deus. Conectados em cima do lance, mostrando aqui. É pra você que acompanha o nosso programa. Tem a sandália? Ah, tá aqui, Leandro, mostra o Márcio. Falou, Marcelo, pelo amor de Deus, mostra aí. Mostra aí o chinelo dele sujo, mas tá sujo, viu, Márcio? Tá sujo o chinelo aqui, é crocs, é? Uma Havaiana e uma crocs, aí o Márcio de repente pegou. Vem cá com essa crocs aqui, deixa a sandália pra tentar pagar um pouco da cara. Mas aí o Márcio falou, ela tá velha demais, não dá pra pagar nada. Pra você que acompanha o nosso programa, né? Deixaram aqui a crocs, ali o Pézudo. Tem um pé, mas não perde, Leandro, olha que tamanho do Pézão aí. O Pézudo veio aqui, já fica uma alerta. Como o Márcio falou, já fica uma alerta. É trabalhador, é pai de família, tem a família dele aqui. Então, você que vem furtar, o cidadão trabalha legal. É legal, é legal. E depois que acontecer uma tragédia, o programa tá falando, tá anunciando. Você que é pai, você que é mãe, já oriente o seu filho a tomar o caminho certo. Aí trabalhar, não procurar furtar quem trabalha, quem acorda todo dia cedo pra trabalhar. Depois, não vá chorar pelo leite derramado. Marcelo Leitão pro Conectados na TV. Tchau. 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 Tchau.